Jó essa aniversa! Jó essa aniversa! Jó essa aniversa! Chkor! Jó essa aniversa! ÔB chiar! Mô tamar é nascos? Mota ma'e na mou e show Mota ma'e na mou e 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 E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.